Olá pessoas, sejam bem vindos ao canal, hoje apresentamos mais um jogo novo neste tds, um pequeno jogo, cada Steam a um preço de apenas 1€, aliás não chega a 1€ 99 centimos, este é aquele joguinhos que nós podemos gastar aqueles cêntimos que ficam na nossa carteira de Steam, e que são viciantes e divertidos para jogar, nesta nossa temática favorita, essa temática espacial de naves, da desenvolvedora Firebox Games, como viram ao bocado, da publisher Urban People, temos este jogo The Moon Knight, é um jogo de ação aventura, que é aquele joguinho, nós temos uma nave que temos que matar as outras e colecionar alguns itens para ganhar pontos, vamos a jogar, vamos fazer um novo jogo, não tenho aqui nada, vamos começar no fácil porque, o jogo é viciante, nós temos estas diamantezinhos para pegar, e são estes, que temos que agarrar, nada mais, nada mais, só estes, ok, nem os tiros, nem os tiros, oh, aí estamos nós, é uma estação muito pequena, aquilo é um diamante partido, é uma estação pequeníssima, apenas para agradecer a Firebox, pelo envio daqui, nós gostamos destes jogos, desta temática, portanto, eles enviaram-nos este jogo para nós mostrarmos o nosso canal, é um jogo, como já disse, muito viciante, passamos aqui horas e horas, tem um, o iScore é público, portanto, podemos pôr, competir com outros, o melhor iScore, e, por acaso, não sei, as teclas, não sei se dá para nós dispararmos, deixa-me posicionar aqui nas teclas todas, não, para já, ainda não vi nada, para já não vi nada, atenção, não se enganem, estes diamantes podem nos perder pontos, e vida também, os outros diamantes, oh, aquilo era uma coisa especial, oh, ok, isto é HP, são os diamantes que nós temos que agarrar, esta partido, oh, 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 está chegando longe, fantástico, acho que esta é o melhor skill que temos, mais uma, esta é o melhor skill, Vou bater um recorde. Depois vai complicando. Vai aparecendo mais inimigos. Mais pedraulhos. Asteroides. Perdi vida. Estou com 55% de vida. Já não vou chegar naquele. Não. Não. Continuo aqui a divertir um bocado. Já ganhei mais vida. Se calhar não acabo. Se calhar vou ganhar aqui. Tudo o que tenho para ganhar. Vemo-nos no próximo vídeo. Próximo review ou próximo episódio. Que nós também não. Bem pessoal mais um vídeo no canal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like. Que ajuda muito a motivar. Vou ler os comentários todos. Críticas e opiniões. Acompanhe o Team Nuvo e os outros conteúdos do canal. Se gostarem inscrevam-se. E não se esqueçam do sininho para receber atualizações. Até a próxima e a brejos.